E hoje o tema qual é a Renata? Odologia em sua vida. Odologia em sua vida. Muitas pessoas questionam o que é odologia, né? As pessoas me perguntam nas redes sociais se eu acredito em numerologia. Fala assim, ah, Pai Marcia, você acredita em numerologia? Você acredita em cabala antropologia africana, a data de nascimento é onde o orixá nasce, né? Aí começa a trazer pombagira através dos signos, daqui a pouco vai ter a pombagira de Atena, vai ter várias coisas aí. Então a gente tem que parar com essa loucura e começar a centralizar tudo, tá, gente? E eu recebo muitas perguntas. Vocês podem ver aí nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, as coisas que eu tenho que ouvir. E ainda tenho que ouvir que o Gé é corintiano. Meu Deus do céu, mas tudo bem, né? Ninguém é perfeito neste mundo, mas nós vamos que a vida segue, né, Renata? Com certeza. Não fala nessa corintiana também, pelo amor de Deus. Um abraço pra todos os corintianos e todas as pessoas. Ah lá, o Gé, só falta colocar o hino aí agora, né? Só falta, gente, mas tô dizendo. Mas também eu dou boa tarde aos santistas. Isso. Eu dou, né, boa tarde a todos e a todas que estão chegando aí na vibe mundial, essa rádio que faz a diferença, gente. E hoje nós vamos falar sobre o Odoo, vamos falar um pouco sobre Odologia e entender como ele age na vida, na casa das pessoas, não é verdade, Renata? Isso. Primeiramente, é como que a pessoa trata a própria casa dela, né? É verdade. A pessoa trata a casa dela como se fosse algo comum e não é. Existem casas que têm energia e é isso que nós vamos falar. Por que que os casamentos também muitas vezes não dá certo dentro dessas casas, né? As pessoas falam assim, ah, pai Marcelo Alba, mas por que que o meu marido tá frio? Por que que a minha energia dentro da minha casa está fria? É, por que que o meu cachorrinho não quer brincar? Porque existe elementos ali e esses elementos, ele já existia antes de você chegar. Você, buntinho, acho que você chegou lá, comprou aquele terreno, fez sua mansão e nada vai te cobrar? Ah, chega de graça, que agora você vai entender isso. Agora você vai compreender como é essa energia, porque essa energia, ela tem que ser tratada. As pessoas tratam a casa como se fosse algo normal, não tem uma visão espírita, porque quando você registra a sua casa ali que você comprou, aquele registro ele cria um número e número cria elementos, elementos cria movimentação, cria ação e ação cria diagnósticos. E esses diagnósticos é comprovado por Tesla, é comprovado por vários pesquisadores, Pitágoras viu isso também. Se você começar a ler vários artigos, você começa a identificar o porquê que houve a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, como foi previsto várias coisas dentro da vida humana, dentro do cotidiano. Então nós temos dentro da geomancia elementos que nós adaptamos para as pessoas poderem entender que são chamados de Odu, destino, aquilo que foi meu destino, aquilo que as pessoas escolheram no céu a viver e chegaram aqui na Terra e tem que cumprir. Elogia quer dizer estudo, estudar o caso, estudar o que realmente ocorre em cada situação, em cada cenário da vida, em cada aspecto. As pessoas muitas vezes não entendem esses aspectos e acabam criando energias negativas, acabam criando forças ruins na qual você aí de casa é prejudicado. Você é prejudicado, não sou eu que sou prejudicado, é você. Então nós temos que saber como lidar com isso, como que nós podemos trabalhar essa energia. Você tem aí um casamento difícil? Tem filhos difíceis? Tá com a mãe dentro de casa e tá difícil? Por que tudo isso? Por que que tá acontecendo? Você já se perguntou? Ah, é porque a minha vida é assim mesmo, entendeu? Ah, porque tudo isso acontece porque a minha vida é assim. Não, não é assim não, é a sua, porque a minha não é não. Para de ser assim, vamos entender juntos. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Você somou lá a data da sua casa e deu um número 9, né? Esse número 9, ele tá relacionado à terra e água dentro da geomancia, tá gente? A gente só usa o nome do Odu pra identificar, pra ficar mais fácil pras pessoas compreenderem. Mas dentro da geomancia, o 9, ele está relacionado à terra e a água. E dentro deste elemento, que tá falando terra e água, tá falando a fecundação, aquilo que fecunda muito rápido. Mas é uma uma fecundação que ela é, vamos dizer, agressiva pra quem está ali dentro. Por quê? Porque não aceita mudança. A terra não aceita mudança. Ah, né? O elemento terra, ele tá muito preso. É muito o meu, né? Meu carro, minha casa, meu marido, meu filho. É muito o meu. E quando você vê pessoas, né? Falando muito meu, você pode ter certeza que é terra que tá ali dominando. Aí o que que ocorre? A pessoa tem terra. Aí ela chega em casa, tem manias, né? Você pode reparar que tem manias de fazer o quê? Deixar roupas entulhadas no canto da casa. A pessoa é muito acumuladora, né? A pessoa adora acumular coisas que não tem utilização nenhuma, que ninguém vai utilizar. E ela acaba sofrendo com isso. Aí, ah, mas vai, Marcelo, e agora? O que que eu faço pra tirar essa energia? Aí você tem que alimentar mais o elemento água. Você tem que dar mais força ao elemento pra que ele amoleça essa terra, para que ele amoleça essa energia e ele comece a desacumular, desapegar, né? A pessoa, muitas vezes, ela coloca água do lado da cabeceira da cama e ela já tem o elemento, né? Ali que é a água e aquela água não dá bom sono. A pessoa fala, pô, eu não dormi essa noite. Por quê? Porque ela é elemento fogo ou ela tem excesso de água e aí ela não consegue. Mas o seu espírito, a sua energia está se mantendo em cima daquele elemento, ou seja, configurando. Então, muitas vezes, você não pode dormir com um copo de água. Agora, se você tem terra, que nem que são os acumuladores da vida, aí você tem que sempre dormir com um copo de água. Você quer um ritual simples? Um ritual muito simples pra puxar essa energia de terra pra você poder trabalhar sua força, pra você se melhorar? Coloca um copo de água debaixo da cama com sal grosso. Não pode ser sal refinado, porque o sal grosso, ele representa o estado da terra, né? De solidificação que vai ser amolecido. Aquele ritual de amolecer, aquele ritual de fragilizar o sal grosso é pra o seu espírito, sua energia também fraquejar, sabe? Ficar com aquela energia mais, vamos dizer, flexível. Que você possa trabalhar, que você possa ter motivos pra trabalhar. Então, quando você faz isso, gente, você acaba, né, tirando esse excesso de terra da sua vida. Ah, mas eu tenho muito fogo, né? Eu mudo as coisas de lugar, né? Né, dona Vanady? A dona Vanady é assim, você chega em casa, daqui a um dia eu não vou achar a minha cama, viu? Porque ela chega, ela muda tudo. Eu saio de manhã, eu vejo a casa da noite. Quando eu chego à noite, ela já mudou a casa inteira. Então, a pessoa tem elemento fogo, ela precisa mudar, ela precisa transformar, ela precisa sair daquela energia de rotatividade pra transformação. E aí, como é que faz? Como é que eu trabalho isso? Como é que eu lidou com essa energia do fogo, né? Eu vou pôr o que? Elemento ar? Não, se eu colocar ar, eu vou, né, trabalhar mais ainda o fogo. Vou dar mais força ao fogo ou eu vou apagar esse fogo, vou diminuir ele e vou acabar com ele. Então, o que é bom? Ter plantas em casa, né? Sempre tem um vaso de planta nos locais ali pra controlar, porque a planta, ela contém o ar, ela contém a água, ela contém a terra, então ela consegue controlar o fogo. Ela vai barrar um pouco essa energia, né? E essa energia, ela vai simplesmente transmutando pra coisas boas. Ah, mas eu tenho o ar, aquela pessoa que fala, pô, pintei a parede, não tô gostando, troquei o sofá, não tô gostando, é aquela pessoa muito acelerada. Diferente do fogo, porque o fogo é transmutação, ele muda as coisas. O ar, não, ele nunca tá contente, mas ele não toma atitude, ele só fala, eu tenho que pintar essa parede, ah, eu tenho que mudar essa cor, eu tenho que trocar esse tapete, mas não faz nada. Aí você pode reparar que a pessoa tem muitas coisas em cima da mesa, coisa que nem frutas, fruteiras, né? Você pode reparar que a pessoa tem muitos doces pela casa, sempre está com doce na casa, a pessoa sempre está parada e ela tá mastigando alguma coisa, porque ela fica assim, parada, mas ela tá fazendo algum movimento, porque é o elemento ar. Então ela tem que entender que pra ela lidar com esse elemento, ela tem que evitar de ter fruteiras com frutas dentro de casa, doces espalhados pela casa. Você pode ver que tem gente que tem ar, coloca vários potinhos de bala, chocolate, em todo lugar tem alguma coisa, parece pombo, deixa as migalhas pelos cantos da casa. Então tem que tomar cuidado. E você pode reparar que a pessoa que tem muito ar, tá com a energia do ar acelerada, ela atrai pombos pra dentro de casa, morcegos, tudo que voa, parece que vai ali, pássaros, né? A pessoa que tem fogo, você pode ver que a pessoa sempre está atraindo muitas fagulhas, pó, porque é a transformação, é a necessidade de se limpar, descuidar. E dentro do relacionamento, acontece isso também, bonitinho, bonitinho do meu coração. Acontece essas energias interferir, principalmente quando a pessoa mora com alguém, né? Principalmente quando ela tem um relacionamento. Por quê? Ela começa a entrar em conflito, né? Ela começa a exigir do companheiro muito, ela começa a cobrar, ela começa a ficar totalmente oposta. Muitas vezes o marido está longe, a mulher sente saudade, seja qual elemento que for. Isso aí acontece nos quatro elementos. A mulher está longe, ou o marido está longe, e ela sente falta. Ai, meu marido. Aí manda até mensagem no WhatsApp, né? Com cara de pau, né? Ai, amor, que saudade. Não vejo a hora de você chegar em casa. Ai, eu te amo. Mas chega, já chegou? Já tirou o sapato? Já fez isso? Já deixou a bolsa jogada? Mas peraí, pouco você estava com saudade do infeliz. Aí o infeliz chega em casa e você está reclamando? É louca, é louca, né? É louca. A casa é louca. Ai, tô com a pombagira aqui. Não, não é, gente. Isso é o elemento, porque os elementos entram em conflito. De repente, o seu elemento está lá em cima, o seu marido está lá em cima, e há um conflito, e você não quer se cuidar, né? Tanto você, homem, quanto você, mulher, não quer se cuidar. Você quer tudo de mão beijada. Você quer tudo ali, né? Como se fosse uma bandeja. Está tudo arrumadinho ali para você. E aí a pessoa tem que cuidar, né? A pessoa tem que examinar, ela tem que passar em consulta para ver qual é o elemento do marido, qual é o elemento da mulher, fazer uma junção para ver se existe, se essa energia está sendo atrapalhada. Muitas vezes, a casa está limpa, organizada. Aí a pessoa fala, pô, que saudade dos meus filhos, né? Gostaria tanto... Aí chega a criança da escola, não é para mexer aí. Mas peraí, você não estava com saudade? Você não queria ver a criança brincando, dando risada, pulando? Mas você já cisma. Por quê? Porque o seu elemento, a sua força está totalmente, totalmente desregulada. E você não aceita. O problema é que as pessoas estão doentes, não aceitam essa doença espiritual. Não é verdade, Renata? É verdade. As pessoas chegam aqui na Terra e acham que vão sentar no banquinho que Deus deu tudo de mão beijada. E tudo vai dar certo. Que tudo vai dar certo, que eu não preciso de nada. Ai, que tudo está bom. Mas não é, gente. Aí você vai lá procurar uma pessoa que não tem conhecimento de elementos. Aí ela vai fazer ebó, vai fazer banho, vai fazer o diabo com você. E nada vai dar certo. Não vai dar certo, gente. Não vai, né? Não vai dar certo. Por quê? Porque tudo que você colocou à mão está em excesso. Seja elementos positivos ou negativos, eles não podem estar em excesso. Você tem que manter o equilíbrio. E este equilíbrio para ser mantido, você tem que saber de onde ele vem. De onde ele está saindo, gente. É isso que as pessoas não compreendem. As pessoas muitas vezes vão... Ah, eu vou ali, vou cá, vou não sei aonde, vou jogar água benta na casa. E não é nada. Ah, porque é o espírito obsessor. Tudo é o espírito obsessor. Não, é o seu elemento. Você tem que tomar a vergonha na cara e aprender que você tem elementos. Você é um ser vivo. Você atrai, você pega, né? Uma vez eu escutei uma mulher falando que ela passou na porta do hospital e um espírito acompanhou ela, que ela foi no lugar. Não é, muitas vezes, gente, é o elemento daquele local que já estava em excesso e ela passou e pegou. E aí é o encosto, né? Coitado dos encostos. Se os encostos pudessem falar, eles falam meu, para de botar a culpa em mim, né? Para de mexer meu saco, me deixa em paz um pouco. Porque a pessoa tem... Você tem o seu elemento. Você tem a sua cabeça, você tem a sua espiritualidade, né? Então, você precisa compreender que nem tudo a espiritualidade vai resolver se você não quiser se resolver. Primeiro, eu preciso me resolver. Eu preciso saber quem eu sou neste mundo, caramba. Para de ser idiota. Para de achar que alguém vai chegar com a Bíblia e abrir e vai te dar todas as respostas, gente. Não vai. Você precisa procurar as respostas. Você precisa procurar quem é você dentro desse mundo e parar. se identificar. Porque você quer milagre? Quer milagre? Faz aí, ó. Que nem tem um vídeo circulando, o pastor vai no terceiro dia, já está no quarto dia, o cara não ressuscitou. Não vai ressuscitar mais. Deixa o cara lá. Então, para. Para. Porque o negócio está ficando feio, gente. E aí, você precisa compreender que dentro da sua energia, você tem os elementos. e como eu vou tratar eles, como que eu vou fazer para que eles se evoluam, entendeu? Aí, eu tenho que somar a data da minha casa, a data do meu casamento, a data do meu marido, a data, né, que eu nasci. Então, tem vários fatores que a gente pode olhar. Mas aí, é uma consulta completa. Que nem eu falo para as pessoas, tem que mandar o áudio, porque são vários fatores que você tem que ouvir todos os dias para você poder compreender e você sair deste matrix, desse cubinho que te colocaram, meu amigo, né? Porque todo mundo te ensinou tudo errado. Tudo errado, meu. Tudo errado. Você pode ver. Você já nasce com medo, porque a sua mãe fala, não mexe aqui na barata. Olha, não põe a mão ali que vai tomar choque. Não faz isso. A criança fica com tanto medo, tanto medo que ela para de viver. Ela para de respirar. Daqui a pouco ela fala, não vou respirar que eu vou morrer. E é assim, porque nós fomos criados nisso. A nossa educação não foi para ser caçadores. Fomos para ser caça. Então, nós temos que entender que esse elemento nosso, essa força espiritual que nós temos, ela serve para nos ajudar, para nos alinhar com a criação. Não é verdade, Renata? É verdade. E a pessoa que vai comprar uma casa nova, o ideal seria ela primeiro fazer a odologia para depois se aventurar? Sim, sim. É, fazer a odologia, saber qual é a energia que está ali, porque muitas vezes a pessoa muda, ai, minha casa, eu quero um jardim. Aquele jardim só ferra a cabeça da pessoa, porque já está alimentando o elemento dela. Porque você pode ver, quem tem excesso de água, ele gosta de praia. Ai, eu vou tirar uns dias na praia, porque vai me acalma. Vai nada, aí volta mais maluco do que ele é. A calma na hora. A calma na hora. Depois, quando ele chega ali, já traz. Ai, pessoa que tem ar, né? Ai, eu gosto de passear. Ai, vamos fazer um bolo, vamos reunir os amigos, amigos, vamos comer bolo, vamos comer doce. Ai, depois que a pessoa vai embora, fica depressiva. A pessoa que tem terra, ela chega e fala assim, ah, eu vou comprar uma casa bem grande, porque eu quero fazer um negócio aqui. Ai, você vê aquele excesso de terra de todos os lados cercando ele, e ele quer mudar ainda aquilo. Não tem como. Ou a pessoa compra uma casa enorme, e não tem imobília, ele se irrita, porque aquela casa é enorme, ele não tem condições de manter aquilo ali, mas na cabeça dele, tudo está muito fácil. Então, o certo é a pessoa, primeiro, se investigar, saber quem é ela. Até mesmo uma casa, vamos supor, que acabou de construir, uma casa nova. Existe uma energia ali. Tudo tem número. Se você pegar hoje no universo, tudo é peso, medida, e tudo isso é número. Tudo que você fala tanto, que para alguns pesquisadores, eles falam que a gente não enxerga cores, que a gente não enxerga a luz, mas nós enxergamos a vibrações de cada conflito de elementos. A própria ciência hoje está explicando que muitas doenças estão relacionadas ao excesso. Lá na Mesopotâmia, já falava, o orixá já fala isso, o chinês já fala isso, só que isso, para nós, é muito novo. Então, as pessoas se assustam. Ai, mas elemento, né? Mas você pode, através de medicina africana, você pode cuidar do seu elemento. Tem medicinas que você usa para controlar a energia do fogo, da terra, do ar, da água, em sua vida, se melhorar você de dentro para fora. É isso que a gente tem que entender, como eu me melhoro daqui para fora. Daqui para dentro, aí é um trabalho espiritual, mas daqui de dentro para fora, como que eu vou fazer? Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM FM A rádio que muda a sua vida